Ó, gente, Montes Claros completou no último sábado, dia 3, 164 anos de história, né? E pra comemorar essa data, nós convidamos uma dupla sertaneja que tem levado aí o nome da Princesinha do Norte de Minas pra todo o Brasil. Eles participaram de um reality show musical recentemente, a Casa Sertaneja. Ei, meu Deus do céu, tô falando da dupla Caio, Marques e Nathalie já estão aqui com a gente. Boa tarde pra vocês, bem-vindos. Boa tarde, Duque. Prazer rever ele depois de tanto tempo, hein? Pois é, né? Depois de toda essa história, essa loucura, essa correria, essa emoção no momento da votação, eles estão de volta Nathalie e o Caio Marques. Caio Marques e Nathalie, prazer em recebê-los aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Prazer, todo nosso estar aqui. Boa tarde, o pessoal de casa tá aí curtindo a gente, curtindo o Balanço Geral, que é sucesso, viu, Duque? A gente acompanha lá também, o programa tá lindo demais. Obrigado pela audiência. E o carisma do Duque, todo mundo já conhecia, né? Verdade, bacana demais. Olha só, queria que vocês falassem um pouco pra gente como é que é levar o nome da cidade de Montes Claros. Eu sei que vocês têm orgulho da nossa princesinha do Norte. Como é que é levar o nome da nossa cidade pro Brasil inteiro? Bom, nós somos nascidos e criados aqui em Montes Claros, né, Caio? Então pra gente é um prazer imenso, até porque o nosso pai também tem uma grande história aqui em Montes Claros. Todos os conhecem como advogado da música sertaneja. E pra gente crescer e sermos reconhecidos aqui, né, Caio, pelo nosso talento e poder levar isso pra fora, meu Deus, é maravilhoso. Ó, e vocês participaram de um reality show, A Casa Sertaneja, produzido pelo Reinaldo Meirelles, que é produtor musical aí do Gustavo Lima, né? Vocês deram um show, um talento na parte, com certeza, a gente tava acompanhando, interpretando grandes clássicos, clássicos sertanejos e ainda com carisma, simpatia. Como é que foi participar dessa experiência? Ah, pra gente foi uma experiência única e incrível, né, minha irmã? Que coisa boa ter participado da Casa Sertaneja. Pra gente só trouxe riqueza musical, a gente aprendeu muito, com muitas pessoas influentes do meio sertanejo. E pra gente foi uma experiência maravilhosa, com certeza. Foi maravilhoso, inclusive pelo fato dele ser o produtor do Gustavo Lima, que é um cara que já morou em Montes Claros, já passou por aqui. Tem história aqui também, né? Tem história aqui. O primeiro programa que ele foi, foi o programa do nosso pai, com o Lundar Serra, anos atrás, quando ele tinha 14 anos. Então, assim, querendo ou não, pra gente foi ainda mais significativo, né, Caio? Com certeza. Por estar lá com ele, meu Deus. E um dia a gente vai conhecer o Gustavo Lima, que foi em Deus. E vocês contaram essa história do Gustavo Lima aqui em Montes Claros pro Reinaldo? Contamos. É, a turma, ela sabe já. É, ele sabe, inclusive ele falou que o Gustavo Lima gostou demais da gente, porque ele nos viu cantando no programa, né? Que falou, aquela dupla de irmãos, gostei deles. Eu falei, ô, meu Deus, faz isso comigo, né? Boa, lima, alô, embaixador. Ó, o pessoal aqui, ó, Caio Marzada ali. E vocês estão com quantos anos de carreira? Quais são os planos? Quantos anos de carreira? São... O Caio, pode falar? Pode, vai. São 11 anos de carreira já, Du. Nós estamos nessa aí, nessa... Nessa batalha de área, né, Nathalie? Mas, finalmente, agora, parece que agora o treino vai começar a dar certo, né, Caio? Assim, a gente vai plantando a cada dia. Na verdade, quem vive de arte, vive de música. Cada dia é um leão por dia, como a gente diz o ditado, né? E a gente está nessa luta aí já há vários anos, mas nunca pensando em desistir, porque a gente sabe do nosso potencial, a gente acredita muito no nosso trabalho. E as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Esse passo e essa porta que a Casa Sertaneja nos abriu, por exemplo, está sendo de grande valia para a gente. Não ganhamos o programa em si, o reality em si, mas o pós-programa tem sido muito bom para a gente. Foi ainda melhor, né, Caio? Foi ainda melhor. Olha, rapaz, que coisa boa. Que notícia boa, hein? Eu queria uma palhinha de vocês. Dá para cantar alguma coisa para a gente aí? Agora, inclusive, essa música a gente compôs dentro da Casa Sertaneja, que se chama Já Decretei, que tem tudo a ver também com o que a gente está vivendo agora, nesse negócio de decreto e tal, não pode muito sair de casa. Pode, não pode. Então, bora fazer um pedaço assim, assim. Por favor, Caio Marques e Nathalie no balanço geral. A história fala assim, ó. Tô presa e sozinha nessa casa Tô aqui sem fazer nada Solidão tá maltratando Penso em nós dois a todo instante Sei que não é como antes Quando a gente se amava Não posso nem pedir uma bebida Pra esquecer e tirar você da minha vida Porque eu já decretei Não abro mais o meu coração Se for pra você Só abro ele se for pra beber e tentar te esquecer Mas tô isolado num quarto trancado com essa saudade braba Eita dor que não se acaba Que não passa A outra aí é bom demais, viu? Agora, ó, é um prazer receber essa dupla espetacular aqui. Caio Marques e Nathalie, nossos amigos, parceiros, grandes artistas aqui. Sabe que o prazer é nosso, viu? Ô, rapaz, a gente fica feliz por vocês terem aceitado o nosso convite pra participar aqui, né, nessa época, né, de aniversário da cidade, né, no último sábado. 164 anos e a gente espera que no próximo ano, com certeza, a Espomonte seja, possa ser presencial Pra que vocês possam fazer um grande show lá E já com carreira já nacionalmente, né? Com certeza. Deus abençoa. Inclusive, esse fim de semana a gente teve participantes de uma live da Espomonte Se remetendo a todo aquele clima A gente entra no parque, né, Nathalie, lembra dos shows Com aquela multidão esperando os artistas E a gente fez uma live lá pra remeter esse clima todo, né, que a Espomonte traz pra Montes Claros. E querendo ou não, é um pouco triste você chegar no parque e ver, né, não tem aquela multidão, né, Edu Mas assim, a gente matou a saudade dos palcos E sabia que o pessoal de casa tava assistindo, tava vibrando junto ali Sim, curtindo Foi massa demais, isso é muito bom Muito bom, top demais Então, ó, eu queria desejar pra vocês muito mais sucesso, saúde e também muitos trabalhos Porque com certeza, depois que toda essa situação difícil, de dificuldade, na verdade, no mundo inteiro passar A gente vai ter a oportunidade de ver vocês aí lá no palco E a gente lá na plateia, acompanhando, gritando, com a luz do celular acesa assim Pedindo música, aquele barulho, aquela alegria Com certeza, sucesso pra vocês E obrigado por ter vindo aqui no Balanço Geral A gente te agradece, é só chamar que a gente vem de novo A parceria é fechada nossa Obrigado demais, Edu, a toda a equipe aqui Obrigado também, desejar os parabéns a Montes Claros Pelos 164 anos Cidade que nos acolhe tão bem, né, Natália E por onde a gente vai e onde a gente passa Deus abençoe cada um que tá aí em casa assistindo, tá bom? Isso aí Obrigado